Black City Vai Olha pra trás, pra trás childhood Chama meu Cengarote Alô Rafael Rocha Potência A melhor tecco de instalação elétrica do meu Cengará Maria da Mercadori Rio da Digital Você é a noite pensando, quase que não vou E tipo de lavada boa, ela sentando é um absurdo Você tem sentado a nossa rola que se contrás E o negocinho amor, vai, vai Você é a noite pensando, quase que não vou E tipo de lavada boa, ela sentando é um absurdo Você tem sentado a nossa rola que se contrás E o negocinho amor, eu disse vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás Chama, senhoras e garotas Black CBS Olha pra trás o Gomes Soja de truque Roberta Gomes Gabriel Gomes Ele tá bom demais Cigarão porra E aí, seu Cidês Black CBS Black CBS Black CBS Se mais o caminhão Chegou do Paranhão Com o lado De sábado o pau quebrou E hoje na volta apreendado Tá vendo o pé de serra Debaixo do juazeiro Tá vendo o bode a brasa E a carne subindo o cheiro E velho lito e dovo Dançando com a larinha Pagostumando o pano Tira o rosto com o rosto Corró na cidade Corró paga de balada Vaquejada é vaquejada Da galera de interior É diferenciada Vaquejada é vaquejada E corró na cidade É bom Corró paga de balada Vaquejada é vaquejada Da galera de interior É diferenciada Vaquejada é vaquejada O Roque Cigarão é ao vivo! E o que você acha bom? Sem mais um caminhão Chegando com o maranhão E o badou Corró paga de bala Na casa Corró paga de balada Vem carga de bala ta vendo a mol PIB E a carne subindo o cheiro É rosto com a larinha Vem velho lito e dovo Dançando o pano Alô Rafael Rocha Potência O melhor técnico de instalação elétrica do meu Ceará Eita, mercadoria! Sila, forró! E aí, Silcinezes! Black Cibiz Black Cibiz Para o meu patrão João Gomes, pode truque E o Roberto Gomes, Gabriel Gomes Minha cabelo preto de chapéu me bota Eu tô do jeito que o vaqueiro gosta Diferenciado Diz que a mulher corre vaquejada Dança parro e toma mer Eu disse maravilhosa Bonita e cheirosa E boca gostosa Não tem como o vaqueiro se apaixonar Bonita e cheirosa E maravilhosa E boca gostosa Não tem como o vaqueiro se apaixonar O Rocha Cibiz O Rocha Cibiz O Rocha Cibiz A pegada tá conquistando o meu Ceará Eu disse Camelo preto de chapéu me bota Eu tô do jeito que o vaqueiro gosta Diferenciado Diz que a mulher corre vaquejada Toma ui, toma mer Eu disse maravilhosa, bonita e cheirosa E boca gostosa, eu tenho que uma vaqueira que se apaixonar E maravilhosa, bonita e cheirosa Eu disse boca gostosa, eu tenho que uma vaqueira que se apaixonar Alô Rafael Rocha Potência, melhor técnico de instalação elétrica do meu Ceará Eita, mercadoria, maio da mídia Black CD Olha o patrão João Gomes, forte truque, Roberto Gomes, Gabriel Gomes Eu acordei no clima, hoje tem pressão Hoje tem maquejada, vaqueirinha e paredão E naquela pegada até o amanhecer Cachaça vai ser água, as vaqueirinhas vão beber Eu acordei no clima, hoje tem pressão Hoje tem maquejada, vaqueirinha e paredão E naquela pegada até o amanhecer Cachaça vai ser água, as vaqueirinhas vão beber E bora beber, chamando a pressão Hoje tem maquejada, frutaria e paredão E bora beber, chamando a pressão Quero ver o boi preto cair no chão Uma hora, bebê, chamada a pressão Hoje tem vaquejada, vaquerinha e paridão Uma hora, bebê, chamada a pressão E a flueira subindo, o boi preto cair no chão Black City News Olha que eu acordei no clima, hoje tem pressão Hoje tem vaquejada, vaquerinha e paridão E naquela pegada até o amanhecer Cachaça vai ser água, as vaquerinhas vão beber Eu acordei no clima, hoje tem pressão Hoje tem vaquejada, vaquerinha e paridão E naquela pegada até o amanhecer Cachaça vai ser água, as vaquerinhas vão beber Black City News Hoje tem vaquejada, vaquerinha e paridão Uma hora, bebê, chamada a pressão Uma poeira subindo, o boi preto cair no chão Uma hora, bebê, chamada a pressão Hoje tem vaquejada, vaquerinha e paridão Uma hora, bebê, chamada a pressão E a bobeira subindo e o boi preto cair no chão Agora meu patrão, João Gomes Só de truque Roberto Gomes Gabriel Gomes Eita, tá bom demais Senhor, porra Ei, Senhor Cedez Black City News O Rocha Cigarante é ao vivo A pegada tá conquista do meu Ceará Alô, Rafael Rocha Potência Melhor técnico de instalação elétrica do meu Ceará Sua calcinha é mais gerosa que o perfume da Lior Você é tolinha, é tão gostosa, nunca vi coisa melhor E perigosa Perigosa Deliciosa Eu tô na tua, te quero nua Eu tô na tua, te quero nua E guardei sua calcinha na minha gaveta Pra sentir o cheiro da tua riqueza Quando der saudade eu me agarro nela E guardei sua calcinha na minha gaveta Pra sentir o cheiro da tua riqueza Quando der saudade eu me agarro nela Calcinha de reino amarela Sua calcinha é mais gerosa que o perfume da Lior Você é tolinha, é tão gostosa, nunca vi coisa melhor E perigosa Deliciosa Eu tô na tua, eu tô na tua Te quero nua, te quero nua E guardei sua calcinha na minha gaveta Pra sentir o cheiro da tua riqueza Quando der saudade eu me agarro nela E guardei sua calcinha na minha gaveta Pra sentir o cheiro da tua riqueza Quando der saudade eu me agarro nela Calcinha de reino amarela Aô, patrão Mauro Corro Velho Net Multimarcas Eita, porrazão que o senhor é até ao vivo no forró FLEC CIVILS FLEC CIVILS A pegada tá logo deixando meu Ceará A rua pra roça potência O melhor tempo de instalação elétrica do meu Ceará Eita, mercadoria Eu tava de bolinho em casa e me chamaram pra curtir Bebei cachaça louca e me diverti Peguei uma malvinha pra mostrar como se faz Ela dizia, toma louco, cara e me bota vai E bota amor, eu disse bota vai E acabou na festa, fomos pra casa Chegando lá mais meia hora de chimata Ela dizia assim, eu volto a repetir E bota amor, bota devagar em mim E bota amor, eu disse bota vai E bota amor, eu disse bota vai E bota amor, eu disse bota vai Bora meu quadrão, João Gomes, Swat Truk Roberta Gomes, Gabriel Gomes Eita, tá bom demais Cigando porra Eita, isso é isso Eu tava de bolinho em casa e me chamaram pra curtir Bebei cachaça louca e me diverti Peguei uma malvinha pra mostrar como se faz Ela dizia, toma louco, cara e me bota vai E bota amor, eu disse 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 bota vai E acabou na festa, fomos para casa Chegando lá, mas meia hora de chimpata Ela dizia assim, eu volto a repetir E bota amor, bota devagar em mim E bota amor, eu disse bota vai E bota amor, eu disse bota vai FLEC SE DEUS FLEC SE DEUS Alô Rafael Rocha Potência O melhor técnico de instalação elétrica do meu Ceará Eita mercadoria Caio da mídia Eu quero ver você dançar Assim que eu quero ver Fazer você suar Eu posso pra descer Eu posso pra dançar Assim que eu quero ver Fazer você suar Eu quero ver você dançar no balançado Dança o fulagado, ver seu requebrado Ô Roberson ligado, mostrando seu rebolado Eu quero ver você dançar bem agarrado Eu quero ver você dançar Balançado, dança o fulagado, ver seu requebrado Ô Roberson ligado, mostrando seu rebolado Eu quero ver você dançar bem agarrado Eu boto pra descer, eu boto pra dançar Assim que eu quero ver fazer você suar Eu boto pra descer, eu boto pra dançar Assim que eu vou fazer fazer você suar Eu boto pra descer, eu boto pra dançar Assim que eu quero ver fazer você suar Eu boto pra descer, eu boto pra dançar Assim que eu quero ver fazer você suar Black Cibis Black Cibis Aô, padrão Mário Forrozeiro NET Multimarcas Eita, forrozão que se garante ao vivo no forró Black Cibis Black Cibis Aô, rapaz, rocha potência O melhor técnico de instalação elétrica do meu Ceará Eu disse bem, você, você, enrolei com a sua lega Só com a sua lega, só com a sua lega Você, você, enrolei com a sua lega, só com a sua lega A noite foi ficando quente, foi ficando quente Foi ficando quente, a noite foi A noite foi ficando quente, foi ficando quente Foi ficando quente Olha todo lugar errado, o que é que eu tô fazendo aqui Isso é fudos, aqui é sururu, na casa do seu Zé Tá todo mundo, mas isso é fudos Aqui é sururu, na casa do seu Zé Tá todo mundo, mas isso é fudos Aqui é sururu, na casa do seu Zé Tá todo mundo, mas isso é fudos Aqui é sururu, na casa do seu Zé Tá todo mundo, não! Olha o patrão João Gomes, só de truque Roberta Gomes, Gabriel Gomes Eu disse bem, você, você, enrolei com a sua lega Só com a sua lega, só com a sua lega Você, você, enrolei com a sua lega, só com a sua lega E a noite foi ficando quente Foi ficando quente, foi ficando quente A noite foi ficando quente Foi ficando quente, foi ficando quente Olha todo lugar errado, o que é que eu tô fazendo aqui Isso é fudos, aqui é sururu, na casa do seu Zé Tá todo mundo, mas isso é fudos Aqui é sururu, na casa do seu Zé Tá todo mundo, não! FLEXIBIOS FLEXIBIOS Vem, essa forrosa feira de ao vivo no forró FLEXIBIOS FLEXIBIOS O Rock Cigarante é ao vivo A pegada da capricha do meu Ceará Alô, rapaz, roxa, potência O melhor técnico de instalação é a lega do meu Ceará Uê, da mercadoria Caio da mídia Eu disse banda estourada Ô banda estourada Que sou rique de gogó Que sou fonte arrastada Ô banda estourada Banda estourada Que sou rique de gogó Que sou fonte arrastada E banda estourada E banda estourada De swing de gogó Que sou fonte arrastada Ô banda estourada Banda estourada De swing de gogó Que sou fonte arrastada Guitarra no zagudo E baixo no sudo Batera na pressão Tenta forrozão Guitarra no zagudo Baixo no zumão Batera na pressão E aí tá forrozão Copia, menino Copia, menino Tapada de forró Os varedão já tão curtindo Copia, menino Copia, menino Tapada de forró Os varedão já tão curtindo Olha, copia, menino Copia, menino Papada de forró Os varedão já tão curtindo Copia, menino Copia, menino Papada de forró Os varedão já tão curtindo Bora ver o padrão João Gomes Show de truque Roberta Gomes Gabriel Gomes Eita, tá bom demais Cê, mano E aí, tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau Eu disse три Eu disseuh, você Vai... Isso, foi uma arrastada O banda estourada, banda estourada Tem swing de gogó, de sufona arrastada Guitarra no zagudo, embaixo no buzão Batera na pressão, eu disse, eita, forrozão Guitarra no zagudo, baixo no buzão Batera na pressão, eu disse, eita, forrozão Copia, menino, copia, menino Rapada de forroz, os paredão já tão curtindo Copia, menino, copia, menino Rapada de forroz, os paredão já tão curtindo Copia, menino, copia, menino Rapada de forroz, os paredão já tão curtindo Alô, patrão Mauro Forrozeiro, Neto Chiputi Marcas Eita, forrozão que se garante ao vivo no forró O Rock Cigarante é ao vivo A pegada tá com o bicho do meu Ceará Alô, rapaz, rocha potência Melhor técnico de instalação elétrica do meu Ceará Ué, mercadoria Eu sou o engano, balançando na morena E no forró, e ela rouba a cena Eu sou o engano, balançando na morena E no forró, e ela rouba a cena Eu sou o engano, balançando na morena E no forró, e ela rouba a cena Tô balançando sem ninguém que tá na morena E no forró, e ela rouba a cena Já começamos sem ter hora pra parar A cigarote não parava de tocar Já começa com certeza hora pra parar E a cigarote não parava de tocar Toca e, Itaca e, toca a sofona que a maurena quer mexer Toca e, Itaca e, toca a sofona que ela vai enlouquecer Toca e, Itaca e, toca a sofona que a maurena quer mexer Itaca e, Itaca e, toca a sofona que ela vai enlouquecer Olha o patrão João Gomes, oito truques Roberto Gomes, Gabriel Gomes Eita, tá bom demais Eita o Catara Quem se sentir Do swingado balançando, balançando na maurena E no forró, e ela rouba a cena Do swingado balançando na maurena E no forró, e ela rouba a cena Do swingado balançando, balançando na maurena E no forró, e ela rouba a cena Eu sou o enganador, é o santo da morena E no forró, e ela rouba a cena Já começamos inteira, hora pra parar A cigarante não parava de tocar Já começamos inteira, hora pra parar A cigarante não parava de tocar Toca, e toca, e toca, e toca a sopona Que a morena quer mexer E toca, e toca, e toca, e toca a sopona Que ela vai enlouquecer Toca, e toca, e toca, e toca a sopona Que a morena quer mexer E toca, e toca a sopona Que ela vai enlouquecer Aô, e o padrão, para o forrozeiro Nete, multibarcas Eita, a forró, a santa senhora Até ao vivo no forró FLEC SE DEUS FLEC SE DEUS A pegada da conquista do meu Ceará Aô, rapaz, rocha potência O melhor técnico de instalação elétrica do meu Ceará Eita, mercadoria A história de novo A história de novo De start me divulgar Música Música Música